meus amigos tudo bom a paz de nosso senhor Jesus para todos pessoal já de início já vou avisando aí que eu estou comunicando para vocês que eu sou o Davi Silva né eu tenho um canal aqui no YouTube né e que gostaria de pedir a vocês que já desde já vai me seguindo lá para me ajudar para me continuar dando umas dicas de obra pessoal aí valeu galera eu preciso da ajuda de vocês lá se inscrevendo no meu canal curtindo e compartilhando Davi Silva aí você coloca lá entre parentes como fazer obra aí você vai me achar lá no YouTube valeu galera aí hoje eu vou dar uma dica para vocês aqui de como fazer às vezes a pessoa está numa situação difícil não tem como pagar a mão de obra e tá precisando de fazer na sua casa uma caixa de gordura eu vou estar passando aqui para vocês agora passo a passo de como fazer uma caixa de gordura um pouco o mínimo de gasto possível e o maior uma maior economia no caso é a mão de obra que não vai estar pagando ok vou dar a dica para vocês aqui passo a passo valeu galera tem aqui ó ali tá a fossa sumidouro filtro o cano tá vindo direto jogando vai jogar direto lá para o sumidouro aí aqui foi feito uma basezinha de concreto no chão aí foi levantado de tijolo a paredezinha de tijolo tá vendo aqui galera aqui eu fiz 40 fiz 30 fiz 30 né por 30 30 por 30 por 35 aí aqui ó o cano esse cano aqui é o que tira da caixa de gordura só a água e leva pra pra caixa de para o sumidouro aqui que vem de uma pia e aqui tá chegando agora da outra pia joga uma fez a base de baixo de concreto fez a parede de tijolo aí coloca uma massa forte no fundo como vocês vêem aqui tá vendo não precisa levar a massa até em cima se não quiser só até a parte de baixo tá vendo aí aqui ó aí fez a massa aqui ó fiz a massa forte no outro dia botei mais uma nata de cimento fiz um bolsozinho aqui por fora algum lugar fiz a tampa também ó a tampazinha de concreto fundi lá fora para botar aqui em cima depois selar em volta dela né selar aqui em volta dela para poder não passar nenhum cheiro e tá aqui ó é fácil 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 muito fácil de fazer a instalação esse cano que já tira da caixa de gordura água e leva direto pra já leva direto aqui pra consumidor ele no caso é um cano que já vai mas vai ficar mais baixo do que os outros canos ok esse plano que é mais alto que aquele de lá e esse daqui também vou ter um joelho aqui ó pra ele vai sifonar o cheiro como ele vai ficar dentro da água que também na água que ela ficar dentro da água se bico dele o cheiro que tiver que vir lá do sumidouro não vai subir aqui entendeu galera apesar de que lá nas pontas na pia também já tem o sifão né aí é isso aí fácil fácil de fazer tá vendo tubo de 40 eu usei aqui ó aqui veio pra cá aqui subiu entrou lá pra pia lá de dentro tem esse outro aqui que tá vindo que é da outra pia que tá lá por dentro lá dessa obra aqui mas eu vou trazer ele aqui por fora entendeu ele vai vir por fora vai sair aqui ó vai vir aqui por fora pra jogar e descer e emendar ele aqui ó aí tá aí a caixinha de gordura pronta aí peço a vocês aí que se inscreva no meu canal e me dê uma ajuda aí valeu galera deus possa estar abençoando aí a todos nós aí ea nossos familiares em nome de jesus tudo de bom pra todos aí tá ok fiquem todos na paz do nosso senhor jesus e até a outra até breve